Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da BREF. Hoje estaremos debatendo um tema bem interessante no ponto de vista internacional, já falamos aqui muito sobre o que já foi feito no Brasil com objetivo de aliviar o fluxo de caixa das empresas e até possibilitar que as obrigações tributárias sejam cumpridas e hoje estaremos fazendo essas tendências e perspectivas sobre um viés internacional, o que é muito importante também porque muitos países já estão num estágio um tanto avançado em relação à pandemia, alguns já estão se preparando para voltar à normalidade e provavelmente nesses países, nesses locais, as medidas tributárias pós-pandemia vão surgir efeitos muito antes do que aqui. Inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos que estão acompanhando esse webinar pelas páginas da BREF no YouTube e no Facebook e, claro, as minhas colegas aqui dessa mesa virtual, doutora Ana Utumi, doutora Sofia Monteira, cujo é um prazer estar dividindo aqui esse debate com vocês e tenho certeza que as apresentações, as discussões serão de de altíssimo nível e vão ajudar muito todos que estão acompanhando a ter uma ideia do que está por vir. Eu li até uma notícia hoje que no mesmo trimestre do ano passado as empresas tiveram um lucro 70% menor, ou seja, é um fato que estamos passando por uma crise econômica, cujo reflexo é diminuir as arrecadações dos estados, aí o estado, como falo da União, dos estados, do município, do Distrito Federal, em contrapartida, as empresas e as pessoas jurídicas também perdem a capacidade econômica nesse momento. Então, nós compreendermos quais as medidas no âmbito internacional também vai ser muito importante. Feitas essas ponderações, eu, antes de passar a palavra para a minha colega doutora Sofia, vou esclarecer que a nossa lógica aqui, as pessoas podem ir mandando mensagem, perguntas, então seja pelos comentários do Facebook, seja pelos comentários do YouTube, eu estou acompanhando todas essas perguntas, e ao final das duas explanações, nós abriremos um tema ali para que todas as dúvidas ou comentários sejam expostos aqui. Então, vamos começar essa, esse debate com a doutora Sofia Monteiro, que é advogada e economista, doutorada em Direito pela USP, foi minha colega lá em Leiden, quando estudamos Tributário Internacional, e desde então fizemos algumas parcerias aí, ela até veio para Curitiba, no Curitiba Text Talks. Então, Sofia, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Verdade, Cassius, o prazer é meu. Agradecer o convite, né, parabenizar por essa iniciativa da Brefe, né, tenho acompanhado algumas lives aí, e vocês têm feito um trabalho excepcional, né, e como você falou, assim, além da gente olhar, né, doméstica, né, domesticamente, é muito importante, nesse momento, a gente ter uma perspectiva internacional, né, porque essa crise, todo mundo sabe que é uma crise sistêmica, né, tá afetando os países de forma diferente, com base no sistema de saúde, mas também com base no desenho institucional, né, então a gente tem aí níveis de complexidade, maiores ou menores, a depender do desenho institucional nacional adotado no país, e é muito importante a gente ter essa perspectiva comparada, né. Então, assim, eu preparei uma fala muito breve, que eu acho que a importância dessa live é a gente ter a interação, né, para introduzir um pouco o que é que tem acontecido a nível mundial, né, do ponto de vista tributário. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente situar, né, o debate sobre a política tributária, né, dentro da política econômica. Então, quando a gente fala de política econômica, a gente vai ter uma divisão entre a política fiscal e a política monetária, né, e as iniciativas tributárias, elas se situam nessa parte da política fiscal, ou seja, a gente está falando em arrecadação do governo, né, então, sempre que a gente, e eu falo isso porque muito do que eu vou falar aqui é com base no guidance, que foi recentemente publicado, né, pelo OCDE, em 5 de maio desse ano, né, em que é, a OCDE, ela revisa, ela tem monitorado a política fiscal dos países, né, e ela tem revisado essa parte de política econômica como um todo. Então, quando ela fala, né, de política fiscal, a política, a parte tributária, ela é uma ponta da política fiscal, né, a gente sabe disso. Então, é importante a gente se situar. Então, esse documento, né, que foi liberado pela OCDE aí no começo do mês passado, ele fala, eu achei muito interessante que ele fala das quatro fases das políticas públicas de cunho fiscal, onde se encontra a política tributária de combate ao Covid-19, né. Então, assim, a OCDE, ela entendeu que essas fases, elas têm os seguintes focos. A primeira fase, ela tem o foco de prover liquidez e suporte de renda. Então, a fase, obviamente, de curto prazo, de medidas emergenciais. A segunda fase, o foco é diminuir os impactos e preservar a capacidade financeira das empresas. A terceira fase é a retomada da atividade econômica e a quarta fase tem o foco em construir resiliência sistêmica e administrar as dívidas contraídas, principalmente na primeira e na segunda fase, né. A transição e a duração de cada uma das fases dependem muito do desenho institucional, como eu estava falando inicialmente. Então, assim, depende do grau de afetação da crise, depende dos pesos e contrapesos, assim, quanto tempo você consegue não só adotar a medida, mas também implementar, que você tem um delay aí. A gente viu muito isso no Brasil, né, com relação ao Corona Voucher. O Corona Voucher e até as medidas de deferimento tributário, né. A gente viu que elas eram anunciadas e você tinha aí um delay muito grande para isso efetivamente ser implementado. E isso tem uma relação direta com o desenho institucional, né. Então, essa transição de uma fase para outra, a OCDE, ela deixa muito claro que isso vai depender, né, dos aspectos particulares de cada país. Mas, assim, meu intuito aqui é falar um pouco, né, descrever um pouco como é que essas fases têm sido implementadas a nível mundial e depois a gente olhar especificamente para as iniciativas tributárias. A primeira fase, a OCDE descreve que a política tributária, ela é essencial nessa fase, mas ela precisa ser adotada junto com outras políticas, né, de outra natureza. Então, gastos públicos, política monetária, políticas de saúde pública. E aí, a sua adoção vai depender da arquitetura institucional do país, com atenção para a força dos estabilizadores automáticos. Eles usam especificamente essa expressão. Quando você interpreta a expressão nesse report, os estabilizadores automáticos, eles são medidas de curto prazo, que têm impacto de curto prazo. Então, tem a ver com aquele delay que eu estava comentando. Uma coisa é uma medida econômica que ela é pensada a curto prazo, mas você não consegue implementar ela a curto prazo. E aí, ela não pode ser interpretada propriamente como esse estabilizador automático, né. E aí, você tem medidas de curto prazo que você consegue efetivamente fazer girar e ter o efeito econômico que você pretende, que aí você não teria esse problema do delay. Eu achei bem interessante isso, porque a gente tem a questão dos gastos públicos, né. E quando a gente coloca a tributação dentro desse pacote de uma política fiscal, né, a gente tem que sempre pensar que o que a gente está fazendo hoje a curto prazo vai ter uma consequência de longo prazo. E que a OCDE descreve de uma forma muito clara aí, nessa quarta fase, que a gente vai discutir mais à frente. Então, assim, não adianta de nada você tomar iniciativas... Sem... Opa, entrou uma ligação aqui. Sem entender qual é o impacto que isso vai ter para gasto público. Então, é sempre importante você fazer essa vinculação aí que vai acontecer nas próximas fases. Aí, a segunda fase, né, é você ajustar essas políticas tomadas inicialmente conforme à necessidade daquele país. Então, você adotou aquelas políticas emergenciais que foram até reacionárias à situação que se dava. E a segunda fase é você adaptar conforme ao escalonamento da doença, né. Então, você pode ter um aprofundamento das políticas adotadas e até uma revisão. E aí, nessa fase, a OCDE nota, né, e até recomenda instrumentos como deferimento de tributos, isenções fiscais, especialmente relacionados a encargos previdenciais. E aí, a gente vai para a terceira fase. Na terceira fase, a gente vai ter uma manutenção de políticas fiscais expansionistas para aumentar consumo e investimento e reconstruir a confiança, né, dos agentes econômicos como um todo. Então, é importante notar aqui que quando a gente, especialmente essa interlocução, né, entre direito e economia, que eu particularmente gosto muito, a gente tem que pensar muito a nível de expectativa dos agentes, né. Então, essa reconstrução da confiança que a OCDE está mencionando é a gente pensar na política tributária como um eixo de retomar a atividade econômica. A política tributária, ela não está visando só a sobrevivência empresarial, né. As empresas, elas têm um vínculo direto com o consumo. Então, quando a gente pensa a nível de política fiscal, é muito importante essa reconstrução da confiança, que você vai ter a continuidade da atividade empresarial para que as pessoas tenham confiança e voltem a gastar, porque a gente tem uma repressão do consumo. Então, essa visão sistêmica da OCDE, ela é muito importante. E ela é muito importante também para o legislador e até mesmo, né, para o magistrado que a gente tem visto, né, inclusive com relação a deferimento de tributos no Brasil, quando a gente não tinha um cenário tão claro sobre tudo que poderia ser deferido, né. A gente teve, efetivamente, os magistrados, né, assumindo um papel de quem faz política pública, né, decidindo quem é que teria deferimento de tributo ou não e o que é que seria mais importante naquele setor econômico. Então, toda a parte tributária, ela precisa ser pensada consumo e investimento. Ela não pode estar desvinculada da política fiscal. A questão tributária, ela faz parte da política fiscal, né. Então, eles descrevem isso de forma muito clara nessa terceira fase. E, assim, política fiscal expansionista, né, aqui, ela não é de longo prazo. Você tem uma política fiscal expansionista temporária, né, enquanto perdurar os efeitos econômicos do Covid. Porque o que a gente tem visto, né? Esses primeiros meses são questões mais emergenciais para conter mesmo e a gente conseguir controlar a questão do abarrotamento dos hospitais. A próxima fase, que a gente ainda não tem noção do que vai significar esse curto prazo, porque quando a gente fala em curto prazo de economia, né, a gente normalmente remete aí a três meses, cinco meses. Essa terceira fase, a gente não tem noção de quanto tempo vai ser, porque isso vai depender do lockdown. Vai depender de quanto tempo a atividade econômica, ela foi restrita e as consequências que vão ser geradas a partir disso. A gente tem aí o PL, né, 1779, que tá sendo amplamente discutido, já foi aprovado nas duas câmaras e tá pra sanção presidencial. Acredito que até o dia 6, Bolsonaro tenha que decidir sobre, né, se realmente a gente vai ter uma lei nesse sentido, que ela estabelece um regime jurídico de caráter transitório e ele teria duração até outubro desse ano. Ao meu ver, as consequências econômicas, obviamente, serão muito mais extensas, né, do que outubro, mas a gente tem que separar quais são as consequências econômicas diretas e as consequências econômicas indiretas que talvez durarão anos. Então, assim, quando a OCDE trata essa política fiscal expansionista aí nessa terceira fase, ela tá se referindo a consequências diretas, não consequências indiretas que vão, porque a gente precisa ter a visão clara do que é curto, do que é médio e do que é longo prazo. Porque o problema de um momento de crise, de você tomar decisão de política pública e especialmente do ponto de vista tributário desses momentos, é você confundir isso e as soluções que você adota de curto prazo, elas acabarem se transformando em problemas de médio e longo prazo, né, uma segunda crise sistêmica. E aí, assim, finalmente a OCDE chega aí na quarta fase. Na quarta fase, eles descrevem, né, que os países precisarão considerar formas de compensar as medidas de estímulo econômico e de curto prazo a partir do aumento da arrecadação. Então, eu acho, assim, que a gente, claro, o contribuinte, ele sempre vai querer, né, ter mais flexibilização. A gente sempre, como advogado tributarista, vai lutar por isso, né, pra fazer com que o governo entenda as necessidades empresariais nesse momento. Mas tudo isso tem que ser pensado, né, de forma sistêmica. Então, o deferimento do... Primeiro que deferir tributo, né, não é isentar tributo. Então, vai vir o tributo em outro momento. Outra coisa, todas as decisões que a gente está tomando agora vão ter, né, consequências aí que não são num horizonte de tempo de mais de um ano. Então, uma hora essa conta vai chegar e essa conta, ela vai vir na forma de novos tributos, né, ela vai vir de uma forma muito mais ativa da Receita Federal de atuar, que ela vai estar sendo pressionada em função disso. E a própria CDE, achei muito interessante que ela está reconhecendo isso, né. Então, eu trouxe aqui alguns números pra gente pensar sobre o que vem sendo adotado durante essas fases. A maioria dos países mais está, é, é, de nascer, entre a terceira fase, ou seja, entre a terceira fase, ou seja, entre a terceira fase, que é uma iniciativa, que é uma iniciativa, eu acho que o... Acho que a Sofia está tendo um problema com conexão. Vamos aguardar um pouco, ver se melhora ali, por enquanto ela está na sala ainda, mas acredito que tenha travado. é, vamos ver se ela consegue acessar aqui. Mas voltei. É, Sofia, seja bem-vindo. Obrigada. Então, como eu estava falando, a OCDE, ela construiu um observatório, né, das iniciativas tributárias que vêm sendo adotadas, tanto pelos países da OCDE, né, pelo grupo do G20 e também por países, né, que não são membros, mas que vêm sendo observados. E aí, os seguintes números que estão atualizados aí até meados de maio, né. 75% dos países do G20 adotaram diferimentos tributários. Esses diferimentos tributários, eles são tanto com relação a imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, contribuições sociais e VIT, que seria um tipo de tributo indireto adotado, né, na Europa, que seria equivalente aí ao nosso ICMS pré-reforma tributária, né, que a gente hoje não tem ainda uma perspectiva de quando acontecerá. Às vezes, também, existem países que estão adotando deferimento tributário, inclusive com relação a imposto sobre propriedade, tá, que não é tão comum, mas que já está sendo, que já foi adotado também. É, essa tem, deferimento de tributo é o que, de longe, está ganhando, né, dentre as iniciativas aí, a nível global. A segunda, o segundo tipo de iniciativa, né, que 30% dos países nesse observatório da OCDE têm adotado, é a extensão no cumprimento de obrigações tributárias, né, que seria um pouco diferente aí, especialmente de natureza, né, do deferimento do tributo. 35% têm flexibilizado o pagamento de débitos tributários e fortalecido o fluxo de pagamentos, de ressarcimentos tributários, né, que aí a gente inclui o VAT Refunds na União Europeia. É bem interessante isso, porque a gente vê o Brasil muito em linha, né, com essa flexibilização dos débitos, inclusive com a transação tributária. É, mas isso também vem sendo bastante adotado. 20% dos países enfatizaram a utilização, né, de compensações tributárias. Então, é, enfatizar, no sentido que a OCDE está se utilizando, é assim, dá mais, tanto flexibilidade, né, quanto a facilidade de habilitar uma compensação. É, 20%. Países como a China e Eslováquia também flexibilizaram regras de compensação para permitir carregar créditos tributários por mais tempo, né, que isso é uma forma ainda mais, é, é, brusca, assim, de você, de você se utilizar do Instituto da Compensação Tributária. E entre os países em desenvolvimento, 45% das medidas tributárias adotadas foram de deferimento de tributos, né, então a gente tem aí, é, quase que uma, uma harmonização, eu diria, né, do mundo desenvolvido e do mundo em desenvolvimento com relação ao sucesso dessas iniciativas de deferimento tributário. É, outra questão interessante que a gente está observando, principalmente Austrália, Nova Zelândia, né, é a questão dos write-offs, que seria o quê? Você se utilizar da depreciação, né, como diminuição da base de cálculo do IR, né, que isso já, já é utilizado, mas, assim, eles têm, é, é, tornado isso ainda mais violento, digamos assim, né, um benefício ainda maior durante esse período. Então, é mais ou menos essa a perspectiva aí mundial. Eu acho que esse report da OCDE, ele faz um repasse muito interessante, né, sobre o que vem sendo adotado ao redor do mundo. Eles têm atualizado esses dados semanalmente, né, eles têm uma base de dados bem extensa sobre isso. E aí, assim, para concluir, e aí a gente, né, depois que a Ana falar, a gente, obviamente, abre para perguntas. A questão é a seguinte, a nível mundial, existe uma certeza de que as iniciativas tributárias, elas, obviamente, vão ajudar nesse momento de crise, mas que isso vai ter um preço, né, e isso vai ter um preço até para os contribuintes mais à frente, né, trazendo um pouco, né, para a perspectiva brasileira, o Brasil parece estar indo muito, né, dentro desse mapeamento que a OCDE fez, o Brasil está bem encaixado nas iniciativas que foram tomadas. O problema do Brasil, com relação ao monitoramento, né, da OCDE, é o delay, né, da tomada de decisão para a implementação da decisão. Outra questão, a nível tributário, é a desarmonização das decisões judiciais sobre deferimento de tributos, né, que a gente teve lá, lá no início da pandemia, né, a gente teve o deferimento para o Simples Nacional, todo mundo, né, festejou e tal, demorou para a gente ver isso efetivamente ser regulado, e depois a gente começou a ter uma chuva aí de pedido eliminar para deferimento, né, para quem não é do Simples, para quem seria do Real e Presumido, e aí a gente começou a ter um pouco de insegurança jurídica com relação a isso. Então, assim, a OCDE, ela, todos os guidance, né, que eu tenho acompanhado, eles pedem transparência, previsibilidade. A política tributária, né, a política fiscal, na verdade, em que iniciativas tributárias estariam aí inclusas nesse pacote, ela é muito parecida, né, em economia a gente estuda que a política monetária, ela precisa ser transparente. Sempre que o Banco Central é transparente, né, os agentes econômicos, eles veem isso com muitos bons olhos, porque eles passam a confiar na instituição, né, qual vai ser o próximo passo da instituição. Então, é muito importante que a gente tenha transparência e previsibilidade, né, do ponto de vista da política fiscal também. Então, para o investidor estrangeiro que, né, tal, vai vir para o Brasil depois de retomada a atividade econômica, para as empresas brasileiras, a questão que o Brasil tem pecado é transparência e previsibilidade. Então, as agências terem uma comunicação mais aberta, né, a gente ter um alinhamento sobre essa questão dos deferimentos, né, sobre a questão do reequilíbrio contratual. Então, de uma forma geral, é nisso que a gente tem se diferido aí das iniciativas tomadas no resto do mundo. É preciso dar ao contribuinte mais previsibilidade, né, especialmente em questões como a gente tem visto aí, que é a questão do ICMS Piscofins, que é uma discussão a nível nacional e que vai afetar muitas empresas, né, e que a gente tem visto um drama com relação à questão da modulação dos efeitos do julgado, porque a gente hoje não tem segurança jurídica sobre empresas que já reconheceram no seu balanço, né, esse crédito, que já tiveram trânsito em julgado e que até hoje não sabem se efetivamente vai ser o ICMS recolhido ou ICMS destacado. Então, eu estou dando, assim, um exemplo muito pontual, né, da falta de previsibilidade que, num momento de crise, né, isso tem um custo muito mais alto e isso é reconhecido tanto pelo OCDE quanto por outras instituições internacionais. Então, assim, eu concluo aí meus initial remarks e estou muito ansiosa para ver o que é que a Ana, né, preparou para a gente e depois debatermos a respeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sofia, pelas explanações. Realmente é muito interessante saber o que está se passando, o direito comparado. Aqui no Brasil nós vemos muito essa discussão em torno dos diferimentos dos tributos que aconteceram em muitos estados em relação ao ICMS, parcelamentos, em âmbito federal, federal, teve a do PIS, da Cofins, como você bem falou do Simples Nacional, mas o ponto é que as finanças vão ter que ser bem debatidas, porque o Estado perdeu muita arrecadação, enquanto que partida as pessoas jurídicas e pessoas físicas perderam o que é? Capacidade econômica. Inclusive até no posto das pessoas físicas, não tem que muitos países também seguiram essa linha do Brasil de postergar as declarações e também, consequentemente, se posterga o pagamento, muitas pessoas que declaram tem que pagar, outras é tudo na fonte, não precisam ajustar nada, mas ainda assim, com certeza, teve uma diminuição na arrecadação. Nesse ponto aí também fico ansioso por ver as explanações da doutora Ana, Ana, é um prazer tê-la conosco, doutora Ana, ela é advogada, doutora em Direito pela USP, e professora de várias, várias instituições, tanto no Brasil como fora do Brasil. Doutora Ana, é um prazer tê-la aqui, a palavra é toda sua. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, realmente, parabéns, Sofia, aí, pelas suas explicações, acho que foram excelentes, e realmente dão aí a base para a gente discutir o que vem a posteriori, né? Eu vou aproveitar aqui para compartilhar uma apresentação, uma apresentação que eu fiz, e que depois, Cássio, você pode deixar disponível para quem solicitar, tá? Então, tá compartilhando? Foi, já tá na tela, as tendências e perspectivas. Eu deixo sim, professora, deixo ali disponível para quem entra em contato nos meios da associação para ter acesso ali depois. Isso, eu vou lhe encaminhar e você pode encaminhar para quem pedir. Bom, como, acho que fazendo aí, só retomando, né, a situação atual de redução significativa da atividade econômica e alguns países europeus, por exemplo, falando em redução de PIB de até 10%, ou seja, uma redução impressionante, nunca antes pensada, né? Quando você vê a Alemanha falando que vai perder até 10% do PIB e outros países aí que você não imaginava. Um aumento significativo do desemprego, as empresas com problemas financeiros, ou até fechando, né, como a gente tem visto, infelizmente, aqui no Brasil. Aumento de gastos de operação das empresas com tantas medidas aí de segurança e higiene que eles têm que implementar, e agora, mais do que nunca, a gente está vendo qual é o papel efetivo dos estados, porque muitas vezes a gente até discute se o estado, tem até discussões, né, se o estado seria necessário ou não, ou que tamanho de estado, e agora nos diversos países a gente está vendo que os estados são extremamente importantes para socorrer a população e as empresas. Nesses programas de distribuição de renda, que já foram faladas, tem um aumento de gasto significativo com saúde, as medidas tributárias recomendadas pelo OCDE, que já foram exploradas pela Sofia, e que eu queria só destacar algumas outras medidas que o Brasil não vem implementando, né? O Brasil, ele implementou as medidas de postergação de tributos, mas, e de desoneração só de itens essenciais, mas, por exemplo, vários países estão flexibilizando dedução de uma série de despesas, não só depreciação, dedução de despesas financeiras, né, então, isso a gente não vê no Brasil, não só a facilitação, como a aceleração da recuperação de crédito dos tributários e de prejuízos fiscais, são vários os países que estão permitindo que o prejuízo desse ano se compense com o lucro de anos anteriores, como forma de dar um subsídio governamental, né, aí em face das perdas. E, fora isso, os estados também tendo que dar empréstimos a custo baixo, ou até subvenções, para quem não consiga tomar empréstimos, e os incentivos que vão vir, que a Sofia explorou muito bem da necessidade de incentivos de alguns setores. E, com tudo isso, a gente está vendo uma redução significativa de arrecadação. A própria Receita Federal falando em redução federal de 20%, 25%, muita coisa. Aumento de gastos, e quando você tem redução de arrecadação, aumento de gastos, como é que eu pago esse gap, né, esse gap que nós já temos há seis anos, a gente está no sexto ano de déficit fiscal no Brasil? É pelo aumento do endividamento, e aumento do endividamento de vários países. É uma discussão que se tem, uma preocupação que se tem é qual a capacidade do mercado em continuar comprando dívida dos países, né, porque pode chegar um momento que o mercado já esteja aí saturado de créditos contra países. Então, é uma preocupação. E a questão da recuperação, como fazer a recuperação da saúde fiscal desses países pós-pandemia, né, o primeiro ponto, é improvável na maioria dos países que eu consiga aumentar a carga tributária. Vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil, ele tem a carga tributária um pouco mais alta do que a média dos países da OCDE. Só que o Brasil tem uma baixa retributividade, ou seja, o quanto eu pago de impostos, o quanto eu recebo de volta, tem um gap muito grande, de tal maneira que a gente vê aí todo mundo, ninguém entendendo que o pagamento de imposto é necessário, né, é essencial, e é essencial. Então, é improvável que a gente possa aumentar muito a carga tributária, mesmo aqui no Brasil. Se eu aumentar de um lado, eu vou ter que reduzir em algum lugar, porque, realmente, carga tributária acima dos 30%, já beirando os 35%, se eu aumentar para além disso, certamente eu prejudico muito a retomada econômica. E aí, nessa questão de como eu fazer para a minha saúde, voltar à saúde fiscal, sem necessariamente aumentar a carga tributária, né, em matéria internacional, em matéria de tributação internacional, torna-se ainda mais importante as colaborações que a gente vem vendo ao longo dos últimos anos. Os últimos, leia-se desde, na verdade, nos últimos 10 anos, né, isso vindo num crescente de colaboração em matéria de tributação internacional. E em duas grandes vertentes. já vinham a buscar aumentar a arrecadação sem aumentar tributos propriamente dito, né, que é a vertente da transparência fiscal internacional, com a troca automática de informação de mais de 100 países, e a vertente do combate ao planejamento tributário abusivo, né, do chamado BEPS. Isso vai, eu entendo como uma tendência de que muitos países que não estavam se dedicando tanto a esses temas, vão passar, certamente, a dar muito mais importância. E até a questão de aumento de arrecadação, sem aumento de carga tributária, a Sofia mencionou a questão da pressão sobre os contribuintes, né, então eu vejo aí o aumento da pressão no combate à evasão fiscal, à sonegação fiscal, e só para se ter uma ideia, saiu na semana passada o relatório, né, de, o plano de fiscalização de 2020, relatório de 2019, e lá consta que o Brasil recebeu, por troca internacional de informações, informações sobre 60 mil contas nos Estados Unidos, e 860 mil contas em mais de 96 países, sendo 47 mil contas apenas da Suíça. Então, o Brasil se armando para combater a evasão fiscal, não só a evasão fiscal local, nos negócios locais, mas também a evasão fiscal do ponto de vista internacional, do ponto de vista aí dos diversos países, né, então, é um aumento de, um movimento muito expressivo, e quando, agora, no ano passado, o Fórum de Transparência Fiscal completou 10 anos, e uma das coisas que eles colocaram na comemoração dos 10 anos foi que essas medidas de transparência fiscal já implicaram aumento de arrecadação de 200 bilhões de euros em diversos países, né, então, isso, eu diria que é o começo da história, né, o começo da história porque a primeira troca internacional de informação foi em 2017, então, não faz tanto tempo assim, então, vejam que já tem um aumento de arrecadação substancial, e isso vai se fortalecer. E, dentro do aumento de pressão aos contribuintes, né, a aplicação de legislações que tornam mais difícil a implementação de medidas de economia fiscal, que é justamente resultado desses trabalhos do BEPS, né, e aí, eu tenho duas frentes que estão mais em evidência, a questão da aplicação de análise da realidade econômica, não só o que a gente chama de substância e propósito negocial, mas também o chamado principal purpose test, e a tributação da economia digital, vocês veem vários países falando disso, né, e, dentro dessa questão de pressão, também a gente pode esperar, em todos os países, um aumento da pressão social sobre as empresas e pessoas pelo recolhimento de tributos, que é o que a gente chama de moralidade tributária, que é algo que eu diria que pode demorar um pouco mais de tempo para chegar no Brasil, até porque eu costumo, né, dizer algo que é plenamente verificável, que, infelizmente, no Brasil, a sonegação, ou seja, o crime fiscal, infelizmente, é socialmente aceitável por conta da baixa retributividade, né, a alta carga tributária, baixa retributividade, a gente tem uma situação social que eu tenho uma aceitação à sonegação, que muitas vezes não se encontra em outros países, mas eu devo lembrar os senhores que até 10 anos atrás ou menos, até a corrupção era socialmente aceitável e veja as mudanças que a gente teve no universo aí, no número de anos relativamente pequeno, né, então é bem possível que nessa saída dessa, dos problemas do coronavírus, a gente também tenha isso vindo. E, rapidamente, da questão do principal propósito teste, é uma evolução da análise de substâncias e propósito negocial, que já está em vigor no Acordo Multilateral para a Interpretação de Tratados, o MLI, que o Brasil não assinou, né, e o que que fala o principal propósito teste? Que se o único propósito de uma transação ou um dos únicos propósitos for economia tributária, seria uma economia tributária ilegítima. Quando há um único propósito, né, de economia tributária, isso a gente já tem na realidade no Brasil, o fisco já vem autuando, o CARF vem dando guarida aí ao fisco. Agora, a preocupação que se tem é o que que vai ser considerado ao longo dos próximos anos como um dos principais, porque é o único ou um dos principais, né, o que que vai ser esse um dos principais? Isso é uma preocupação que a gente pode ter. E o ano passado, a gente teve um caso interessante que foi a aplicação desse conceito. Não foi diretamente a aplicação do tratado multilateral, mas sim a aplicação do que está por trás do conceito, né? A Apple, na Irlanda, tem 6 mil funcionários e o presidente da Apple disse que a Apple está comprometida com a Irlanda, né, e que a entrada na Irlanda não tem nada a ver com a questão tributária. E a Apple tem 130 mil funcionários no mundo. Se eu olho do ponto de vista da substância e propósito, claro que são 6 mil funcionários, é muita substância, muito propósito negocial. Só que a Comissão Europeia, em setembro do ano passado, entendeu que não, que a Apple estava lá na Irlanda só para se aproveitar de benefícios fiscais indevidos. E aí, dizendo que as atividades de duas filiais da Irlanda simplesmente não podem ser responsáveis por gerar quase todo o lucro da Apple fora das Américas. E aí, até explicando, né, que os lucros da Apple de vários países eram transferidos para a Irlanda de tal maneira que eu tinha uma situação de lucratividade baixa nos países consumidores e uma lucratividade alta na Irlanda. Então, esse é um exemplo da identificação de um dos principais propostos, né? Por mais que a Apple tivesse substância e tivesse outros propósitos negociais na Irlanda. Aqui, a gente não tem nem sequer legislação sobre substância e propósito negocial. A gente tem visto a aplicação de conceitos de simulação e abuso de direito do Código Civil. Então, a gente precisa de uma lei geral antielisiva para nos dar mais segurança sobre esse tema. Na questão da tributação da economia digital, digital, que é outra frente que vai desenvolver muito em face aí da recuperação, em prol da recuperação fiscal dos estados, tá? Ele fala, a OCDE explica que a tributação da economia digital pode aumentar em até 4% as receitas aí de imposto de renda do ponto de vista global, né? Eles estimam em pelo menos 100 bilhões anuais, mas pode ser até mais do que isso. E o que eles estão propondo, e esse trabalho, ele vem avançando desde 2015, com o relatório do BEP-Zoom, e ficou um pouco parado entre 2015 e 2018, parado do ponto de vista de relatórios públicos, né? Não em termos de trabalhos. Mas, de 2018 para cá, acelerou bastante, de tal maneira que existe um objetivo de até o final deste ano se ter aí os países comprometidos à implementação de políticas mais uniformes para a tributação da economia digital, né? Então, esse relatório, ou teve um relatório publicado agora em janeiro deste ano, dando aí qual é a cara geral dessas medidas tributárias. e, basicamente, medidas divididas em dois pilares. Um pilar, que vai analisar o quanto de atividade econômica uma empresa da economia digital tem um determinado país, né? Sem que ela seja efetivamente instalada naquele país. E o pilar dois, relativo às outras ações do BEP-Zoom, e permitindo que os países possam criar retenções na fonte ou tributar investidores da economia digital se, por acaso, as empresas da economia digital tiverem sido subtributadas. Então, seja, pilar um, relação de atividade digital e alocação de lucros, e pilar dois, o direito de um país tributar se outros países onde essas empresas operam não necessariamente o fizeram, ou se fica difícil a aplicação do pilar um para permitir que haja uma retenção na fonte. E aí, dessa questão de como e onde tributar a rinda, esse relatório da OCDE é bem interessante, eu coloco aqui a referência bibliográfica, porque vale a pena olhar aqui o que eles estão considerando, número de usuários, conhecimentos, valor de mercado, presença econômica significativa, então eles trazem uma série de critérios aí, tanto para alocação de lucro quanto para essa possibilidade de ter a tributação aí na fonte. E aqui, um pouco do resumo do pilar um e pilar dois, claro, não temos tempo para entrar nos detalhes, mas só para vocês terem essa visão geral. E a própria União Europeia, a Comissão Europeia, veio com proposta de regras para a tributação da economia digital até antes da pandemia, mas certamente agora isso ganha corpo. E alguns países estão também utilizando meios de pagamento, especialmente administradora de cartão de crédito, só que hoje em dia não é só isso, é o número de meios de pagamento, o número grande de meios de pagamento, justamente para poder atingir a tributação de empresas que estão fora dos seus territórios. É o caso da América Latina, por exemplo, é o caso da Colômbia. A Colômbia implementou medidas que permitem que as operadoras aí de meios de pagamento sejam as intermediárias para a retenção e empolhimento de tributos. E vários países vêm implementando já legislações, então isso vai se acentuar. Em Israel, por exemplo, qualquer site hebraico é considerado uma empresa residente em Israel para fins de tributação. Na França, também foi criada uma tributação sobre distribuição online de obras audiovisuais, então com alíquotas de 2% ou 10%. A Espanha também agora entra em vigor a tributação sobre serviços digitais. E aqui no Brasil a gente tem até uma proposta de legislação, a proposta chamada CID, da economia digital, que vamos ver, ainda está em discussões iniciais, mas está em linha dessa tendência internacional. E o último ponto que eu queria trazer para vocês, que eu entendo que vai ter aí um aumento nessas discussões internacionais, são as questões relativas à chamada moralidade tributária. O que significa moralidade tributária? Bom, o Estado serve para quê? E a gente está vendo muito bem nisso agora nessa época de pandemia. para suprir as necessidades básicas da população. Em compensação, a população tem obrigação de financiar o Estado. Isso é justamente o dever moral de financiar esse Estado. E até eu lembro aí uma frase de um ex-juiz da Suprema Corte que falava que tributos são o preço que nós pagamos por uma sociedade civilizada. essa discussão de moralidade tributária começou para se discutir o quê? Se é imoral planejar para pagar menos tributos, qual seria uma tributação justa e qual seria a parcela justa dos tributos a serem pagos? E aí isso começou muito forte, teve uma explosão em 2012 quando teve o caso Starbucks no Reino Unido. Essa é uma arte do jornal Metro, um jornal de grande circulação em que ele mostra que em três anos a Starbucks faturou 1,2 bilhões de libras mas não teve lucro nenhum. Ao longo de 2010 eles tiveram que anunciar cortes de orçamento de 18 bilhões de libras e outros cortes de 10 bilhões em 16 e 17. Só que as empresas multinacionais supostamente deixaram de pagar em 2010 e 2011 32 bilhões de libras esterlinas mostrando justamente que olha se todo mundo tivesse pagado desculpa tivesse pago devidamente seus tributos esses cortes não seriam necessários lembrando que cortes de orçamento no exterior muitas vezes implicam cortes de salário de funcionalismo então eles falam olha os países em desenvolvimento perdem 80 bilhões ao ano de arrecadação isso significa que isso é responsável por 5.6 milhões de mortes de criancinhas nos países em desenvolvimento olha a associação que eles fazem economia tributária queda de arrecadação corte de orçamento público e morte de criancinhas isso é um trabalho que veio no Metro Jornal um jornal de grande situação que é uma publicação tributária com base no levantamento dessa entidade chamada Christian Hayden e aí tiveram protestos em 2012 no começo de 2013 muito forte contra a Starbucks justamente boicotando a Starbucks pelas estruturas de pagar royalties por um monte de coisa e sobrar muito pouco lucro ou quase nenhum lucro e pagar muito pouco imposto de renda a mesma coisa teve uma aposição muito forte também em cima da Google e em cima da Amazon então uma campanha muito grande mostrando porque que a Google não pagava os seus tributos a parcela justa de tributos de tal maneira que no Congresso ou no Parlamento inglês esses diretores de empresa tiveram que ouvir que nós não estamos acusando de serem ilegais nós o estamos acusando de serem ilegais de armar estruturas para reduzir a carga tributária e ficou bem famoso na época um discurso do David Cameron no Fórum Econômico de Davos que ele cunhou a expressão wake up and smell the coffee em uma referência aos problemas que a Starbucks estava tendo então falando justamente que as pessoas não podem achar que as empresas não podem achar que podem organizar seus negócios de tal forma a não pagar a enganar a fugir da sua parcela justa aí de tributos então e ao longo dos anos a gente vem olhando isso não só no Reino Unido mas em alguns países em alguns outros países então por exemplo no Reino Unido esse levantamento do The Guardian de dois anos e meio atrás falando que nove a cada dez britânicos entendem que a economia tributária é incorreta mais recentemente isso de dezembro de 2019 o mesmo The Guardian criticando as estruturas de negócio da Amazon dizendo que era um absurdo quanto a Amazon deixava de pagar tributos nos países em que ela operava um artigo do Prêmio Nobel de Economia o Joseph Stiglitz falando justamente que em face das crises detalhe não era nem crise do coronavírus era crise de 2019 que justamente essa tendência de reduzir tributos tem um impacto devastador nas receitas nacionais e que prejudicam o conceito de justiça o conceito público de justiça e que portanto os governos precisam agir para recuperar a sua arrecadação a Austrália fazendo em uma publicação australiana fazendo ranking de quais empresas estão economizando indevidamente mais imposto lembrando que o tax dodgers é como se fossem fugitivos de tributos mas não é por evasão fiscal mas sim por estruturas lícitas entendidas como imorais então a Austrália fazendo isso discussões sobre a questão da Netflix com o parlamento inglês reclamando da tributação do imposto que a Netflix vem recolhendo o Canadá criando uma o o o o cadastro de empresas olhando o banco público de dados para buscar empresas que estão deixando de pagar imposto suficiente no Canadá uma ação conjunta da Austrália Canadá Holanda Estados Unidos e Reino Unido em busca de estruturas de evasão fiscal aqui tem a questão de evasão fiscal mas uma colaboração internacional não só de troca de informação mas de fiscalização e imposição de penalidades até na Rússia discussões a respeito da estrutura que empresas multinacionais vem adotando para a Rússia eles falando que corporações americanas roubam 180 bilhões do resto do mundo quando ele fala tax evasion depois de ler a reportagem vocês vão ver que não é evasão fiscal mas sim essa questão da economia tributária na Alemanha o caso Fresenius eu estou passando isso para ilustrar mas tem todas as referências aqui da informação para quem quiser a apresentação depois até no Vietnã Saigon Times falando justamente de o que é a Tax Dodger isso estou falando de jornais de grande circulação e agora por conta do coronavírus esse George Turner que ele é diretor da Tax Watch UK falando justamente que para a recuperação fiscal eu preciso eu preciso por fim ao que ele está chamando de Tax Avoidance Industry a indústria de economia tributária então vocês vejam aí que ao longo de todos os países você tem aí medidas e agora nas medidas para enfrentar a Covid-19 Europa criando restrições a empresas que tenham atividades em paraísos fiscais empresas europeias com atividades em paraísos fiscais estão tendo mais dificuldade para obter aí benefícios fiscais mas ajuda governamental em países europeus então realmente nessa questão da moralidade tributária claro não existe legislação específica em lugar nenhum no mundo mas existe sim uma discussão que não basta ser lícito que é o princípio da legalidade que a gente segue aqui mas eu tenho que estar pagando a parcela justa de tributos mas só que isso é uma subjetividade sem tamanho e traz um risco reputacional para as empresas nenhuma segurança jurídica adicional então esses gastos adicionais dos governos podem implicar também o movimento social de cobrar que as pessoas que as empresas passem a contribuir para o financiamento do Estado lembra aqui no Brasil o nosso déficit fiscal até agora está estimado em seis vezes o déficit fiscal original quase 700 bilhões de reais e já começa a se falar em emissão de moeda que é algo que é muito prejudicial que é quando eu não tenho mais capacidade de obter dinheiro por meio de dívidas então é uma situação extremamente preocupante e sem dúvida nenhuma tudo isso ou seja um combate mais forte à evasão fiscal à sonegação em si mediante essa colaboração internacional uma pressão fiscal mais uma pressão dos fiscos mais forte em relação à análise de quaisquer estruturas em que gere qualquer tipo de redução da tributação e essa discussão da moralidade tributária eu creio que por mais que a gente possa ter outros aspectos das tendências internacionais essas são as situações que eu vejo como principais nesse momento então então com isso eu 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 encerro aqui a minha colaboração nessa parte obrigada muito obrigado professora Ana é realmente muito interessante se essas medidas adotadas é não instituir novos tributos ou pensar em aumentar a carga tributária mas sobretudo pensar nisso na na perda de arrecadação que a evasão fiscal acaba acaba gerando não só evasão fiscal mas muitos dos treinadores defendem a elisão fiscal onde você não tem uma fraude a lei você tem a fraude desculpa não tem a fraude fiscal violação a lei mas você tem a fraude a lei ou seja você viola o espírito da lei então realmente isso é muito interessante o que eu vejo aqui no Brasil é que as pessoas pouco têm esse conhecimento como bem a professora mencionou o fato de não não ter muita retribuição do investimento público acaba tendo aquela aversão ao pagamento de tributo e não só para si mas para terceiros então alguém que sonega alguém que deixa de pagar tributo acaba em alguns casos sendo visto com bons olhos o que é um tanto absurdo percebo aqui nos últimos anos a criação até do CPF na nota nota paulista que vieram ajudar muitos estados a diminuir a evasão fiscal inclusive até hoje me perguntam se isso é bom porque o estado vai ter controle de quanto você gasta você deixa o empresário pagar muito muito imposto sempre falam isso eu respondo olha se ele deixa de pagar nós de alguma forma vamos ter que deixar você vai num supermercado num posto de gasolina que tem um bom faturamento ele sonega nós vamos ter que pagar aquela conta não adianta a balança vai ter que fechar de alguma forma e até vejo muitos municípios aqui em Curitiba recentemente instituiu o ISS a nota de serviços onde você se você pede a nota do serviço prestado você consegue ter um programa semelhante a nota nota paulista que também é muito interessante então essa não só a união mas todos os entes tem que estar bem ligados em relação ao combate à evasão fiscal é claro acho que tem que mudar muito nossa cultura o exemplo do Starbucks foi muito é muito claro como as pessoas lá na Europa elas têm uma visão sobre moralidade fiscal elas sabem que se uma empresa que fatura milhões ou às vezes bilhões deixa de recolher tributos no país aquela balança vai ter que se equilibrar e a forma como isso vai ocorrer vai se onerando a população aqui no Brasil nós temos os estados compensando a perda de arrecadação em muitos casos com tributação onde as pessoas não têm opção como por exemplo os combustíveis ou a energia elétrica que pasme aqui no Brasil nós temos dependendo de estado mas uma alíquota sobre a energia elétrica um bem tão essencial de quase 30% esse essas condensões são muito interessantes é o que eu falo sempre meus alunos se um sonega você paga nós pagamos é outro ponto e não sei se a professora concorda mas eu não vejo muita mesmo com a Cris não vejo muita essa manifestação no Brasil em relação ao combate à evasão fiscal é a parte ruim que eu vejo no Brasil é que como a fiscalização acaba sendo muito concentrada nas grandes empresas como a gente tem um número enorme de pequenas empresas que passa como dizem os americanos voando abaixo do radar e não sofrem com a fiscalização fica uma impressão fica uma impressão de que não tem problema a sonegar porque todo mundo conhece aí pessoas que tem várias empresas no Simples Nacional e nada acontece que se quer me ver brava eu ia em algum médico ou dentista e recebia a pergunta de se eu quero com recibo ou sem recibo e aí a minha resposta padrão é bom para o bem do nosso relacionamento eu vou fingir que essa pergunta nunca existiu todo mundo conhece pessoas que vendem imóvel pelo dobro e declaram a metade então a gente tem assim infelizmente a sensação de que bom como eu sou pequeno eu estou fora aí do alcance portanto qualquer coisa que eu faça não vai estar aí sob os olhos da fiscalização isso é muito prejudicial a gente tem alguns países que acabaram fazendo programas quase de tolerância zero de sonegação para acabar a gente tem até exemplos interessantes de controle social disso na Dinamarca em alguns municípios você pode ver quanto que o seu vizinho de quadra paga de imposto porque o seu vizinho de quadra deve ter a mesma condição social que a sua ou muito parecida se o seu se você está pagando imposto aqui o seu vizinho de quadra está pagando imposto aqui daí você notifica a autoridade para investigar porque que o teu vizinho está pagando tão pouco o controle social e o controle social que eu acho mais divertido foi no Japão no Japão eles o fisco investiu bastante em telemarketing por quê? porque se eu deixo de pagar imposto eles ligam para a minha tia que fica chocada que eu estou devendo imposto faz um fuzuê na família e eles baixaram em mais de 90% aí na de influência de pessoas físicas com telemarketing né com telemarketing assim não é que eles ligam para mim eles vão ligar para minha tia que sabem que vai ficar super envergonhada né porque a questão é lá é o conceito de família de honra da família e tudo mais então essa questão do controle social do pagamento de tributos é uma coisa que nós não temos mas é uma coisa que eu vejo que sim provavelmente vamos caminhar na medida em que a gente tem uma situação fiscal muito difícil e a gente nos últimos três anos a gente tem seis anos de déficit fiscal mas nos últimos três a gente começou a ver com mais vigor né quais são os impactos negativos do déficit fiscal né o baixo investimento público né uma série de atividades aí que não podem ser levadas governamentais que não podem ser levadas diante porque não tem dinheiro então com isso pode ser que no futuro né essa questão da moral da obrigação de cada um de pagar tributos eu considero que apesar de não estar presente hoje no Brasil pode sim chegar nos próximos anos e essa crise do coronavírus pode sim acelerar bastante é realmente é sim esperamos é uma educação fiscal digamos assim é muito importante no Brasil é fazendo um gap aqui entre a produção da professora e da professora Sofia em relação à insegurança então a Sofia mencionou o julgamento do da exclusão do semestre da básica da psicofins a professora Ana mencionou que alguns países estão facilitando as deduções e vejam um exemplo aqui que eu muitos clientes acabam questionando em relação aos insumos sobre psicofins então muitas empresas tiveram gastos agora extraordinários e obrigatórios como por exemplo álcool gel máscaras softwares para que sua equipe seja consiga trabalhar em home office e bom será que isso vai ser considerado insumo não vai eu até até onde eu tenho conhecimento a Receita Federal não emitiu nenhuma manifestação mas até esses essas despesas básicas que aumentaram muito acabam gerando uma insegurança no momento que você toma o crédito daquilo não toma é algo simples que poderia ser resolvido pela Receita Federal nós tivemos aquele julgamento da STJ que afastou a interperdição taxativa daquelas duas instruções de 2002 de 2004 e trouxe essencialidade e relevância para fins de caracterização dos insumos de piscofins claro que nesse momento não tem um município no Brasil ou estado que não obrigue as pessoas a trabalharem de máscara e eu vi esses tempos um estudo que caixinhas de máscara custavam até então 20 reais estão sendo vendidas por quase 200 é um custo alto que tem que ser deduzido e ser considerado como insumo para as empresas então essa insegurança também é um ponto muito complicado no Brasil se de um lado a gente tem que arrecadar e realmente tem do outro lado as empresas elas têm que ter uma segurança jurídica para as suas atividades mesmo essa esse leading case do ICMS da Basical Cupis e Pofins muitas empresas têm provisões em relação a essas quantias que elas não sabem se como elas compensam levando em conta o ICMS destacado mas elas não sabem se aquilo vai ser o correto muitas não têm esse trânsito em julgado específico falando em ICMS destacado e acabam provisionando o que compensa então gera uma insegurança muito grande acho que você está sem som Sofia não está ouvindo aqui Sofia caiu acho que ela está com um problema técnico ali mas o que eu percebo sobre a diferença nesses outros países também aqui no Brasil acaba esse momento que você muito muito polarizado entre discussões políticas muita gente falando focando em criação de novos impostos como o imposto sobre grande fortuna ou empréstimo compulsório uma espécie de tributo e pouco dando a Sofia voltou aqui e pouco dando prioridade e perda de receitas de arrecadação oi Sofia está Sofia acho que você ainda continua sem som então agradeço professora a todas as explanações vou aguardar ainda Sofia retornar aqui com som para fazer um agradecimento final o professor Sérgio até comentou aqui dizendo que mais importante que a mobilização das receitas é o combate à fraude então muito nessa linha o último ponto que a pessoa apresentou foi também em relação à tributação da economia digital a ação do BEPS fala nós no Brasil ainda estamos discutindo questão do licenciamento de software veja e até estava sendo julgado foi tirado de pauta então é muito é muito atrasado ainda no ponto de vista Sofia retornou aqui mas ainda está sem som Sofia vamos dando continuidade aqui quando Sofia conseguir liberar o som ela participa e a questão do que a pessoa também comentou da transparência achei muito interessante alguns pontos ali eu não tinha conhecimento as ações do BEPS em relação à transparência eu acabei estudando isso no meu mestrado muito muito relevante pouco se fala também no Brasil então por isso a importância dessa dessa noção do direito comparado Sofia gostaria de fazer mais alguma consideração final Bom como a Sofia não está conseguindo conectar a voz aqui eu vou só aproveitar rapidinho rapidamente para justamente dizer que os países que forem pelo caminho de tentar aumentar arrecadação certamente vão demorar mais para se recuperar economicamente no Brasil se fala do imposto sobre grande fortuna do imposto sobre dividendos tudo isso é um desincentivo para uma parcela da população que é a parcela investidora que é a parcela da população que corre o risco empresarial então ainda que sejam medidas pontuais a gente precisa tomar muito cuidado porque também é uma parcela da população extremamente volátil no sentido de que pode morar no Brasil mas pode morar amanhã em qualquer lugar do mundo então tudo que eu não preciso no momento de retomada no momento de recuperação é espantar do país quem tem dinheiro para poder investir para poder ajudar nessa recuperação então mesmo esses projetos que a gente tem que pode-se dizer que eles vêm aí numa parcela pequena da população atingindo o público mais alto e tudo mais isso também pode ser um desincentivo econômico pode ser um desincentivo que é esse público mais alto que está comprando bônus do Tesouro Nacional para fazer frente a esses gastos que são acionistas de empresas que são pessoas que correm risco de negócios e tudo mais então seja aumentar imposto no varejo seja aumentar imposto nas empresas seja aumentar imposto nesse público da camada mais alta da população eu acredito que o aumento de tributos vai ser um desincentivo e um atraso na recuperação econômica seja qual for a tentativa de aumento de arrecadação que se faça via aumento de tributos eu espero que agora eu esteja funcionando vocês estão conseguindo me ouvir agora que bom não eu ia colocar fazer dois adendos na hora que o Cássio falou em primeiro lugar a questão da retributividade tributária Ana acho super pertinente e assim eu acredito que o que a crise do Covid trouxe foi uma discussão sobre o bem público então até onde não ter um hospital público afeta você que tem um plano de saúde privado então é possível que a gente tenha uma ênfase dessa questão da retributividade no Brasil realmente você existe aí muito em função da corrupção um desalinhamento entre o que se paga de tributo e o que se recebe a nível de serviço público mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo a valorizar mais por exemplo um sistema único de saúde que é aquela questão do desenho institucional a força que o Brasil está tendo para lutar contra a crise vem muito da gente ter um SUS anterior que a gente não precisou montar aos 45 do segundo tempo com todos os seus problemas mas existia ali uma estrutura então talvez você tenha uma pressão maior no pós-crise com relação a recolhimento de tributo em função da valorização do bem público a segunda questão que o Cássio levantou e que realmente acho que foi uma unanimidade entre eu e a Ana a questão da segurança da previsibilidade essa questão dos insumos ela é muito interessante porque o mundo pós-covid ele não vai pedir só álcool em gel e máscara álcool em gel e máscara são as primeiras coisas que a gente pensa mas assim a questão da digitalização ela traz um rol de essencialidade de bens que a gente não pensava antes então softwares para trabalhar de home office a gente sabe que a flexibilização ela é pari-passo então muitas empresas ainda vão ter que continuar a trabalhar pelo menos parcialmente de home office aqueles que tem suas comorbidades também vão demorar para voltar e essa questão da economia digital só para fazer um remark no que a Ana pontuou com toda a competência necessária é muito interessante você ver eu tenho estudado muito as consolidações de mercado durante esse período então você tem uma tendência à concentração especialmente do que a gente chama de big tech que seria a Amazon o Google na China a gente viu essa experiência muito claramente com a Alibaba que acabou criando a Ant Financial então você vê empresas plataformas digitais que elas acabam virando um polvo propriamente dito existe até uma discussão no âmbito do direito à concorrência sobre o que seria realmente o mercado relevante que se mistura tanto no caso de uma plataforma e aí essas big techs elas acabam assumindo uma força de mercado tão grande que a pressão sobre elas também é proporcional e aí a gente vai ter esse caso que a Ana trouxe com relação à tributação na Irlanda você ter dos 130 mil 6 mil alocados na Irlanda a substância econômica ela é mais um requisito é o único requisito que vai eu acho que essas discussões elas vão ser aprofundadas mas assim fortemente especialmente com relação à economia digital porque é um setor da economia que se fortalece durante essa crise agora a gente também tem que se preocupar com a razoabilidade se por um lado você realmente precisa ponderar os setores que por exemplo setor de aviação ele vai sofrer existe uma diferença brutal um delta brutal da arrecadação do setor de aviação e do setor digital então realmente a gente precisa ponderar aí sobre quem vai esse burden econômico maior mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter cuidado para não reprimir inovação inovação principalmente nesse momento é o que está salvando a economia então acho que não é uma decisão elementar são ponderações nacionais principiológicas que tem que ser feita inclusive vou até citar aqui recentemente eu estava até discutindo com o Cássio não sei se você se lembra Cássio sobre o ICMS algumas alterações do ICMS que já estão ocorrendo tá a gente já teve exemplos vou citar aqui um exemplo no estado do Rio de Janeiro mais recente com a lei 8.795 que é de 17 de abril desse ano em que o rol de contribuintes do ICMS foi alargado então ele passou a incluir operadores de plataforma ou de site independentemente da habitualidade que se dediquem a prestação de serviço de comunicação ou que realizem a venda ou disponibilização de bens e mercadorias digitais transferidos eletronicamente então você já está vendo aí uma iniciativa dos estados de aumentar a arrecadação especialmente das plataformas digitais que estão tendo aí um aumento da demanda em função da crise mas que esse tipo de iniciativa ao meu ver ele precisa ser sempre muito bem ponderado uma coisa é tributação direta que eu acho que a Ana se referia até quando ela estava falando a questão da sonegação a gente vê muito empresas digitais mudando a sua sede em função de imposto de renda a questão de se valer dos tratados de bitributação outra coisa é a tributação indireta que é o caso do CMS e você ter algumas medidas sem muita previsibilidade sem muita isonomia sem muita transparência de você criar e tributar uma inovação às vezes até com base em uma bitributação que acontece muito no Brasil a gente sabe então assim tudo isso precisa ser muito bem ponderado acho que assim a questão do Starbucks o leading case do Starbucks sobre moralidade tributária é muito interessante porque demonstra a preocupação da população com as grandes empresas estarem cumprindo com seu papel na sociedade mas eu acho que concluindo o raciocínio sobre esse debate não existe vilão e bom caráter eu acho que tanto o Estado quanto o contribuinte eles assumem esses papéis eles vão vão trocando as cadeiras então a gente também tem que acho que não é uma discussão binária precisa de muita razoabilidade e precisa de um raciocínio econômico importante eu acho que isso na apresentação da Ana ficou muito presente essa questão de você criar critérios o BEPS ele cria critérios a gente vai usar a substância econômica vai usar como único requisito ou como mais um requisito isso é um critério se o critério for ex ante tudo bem a gente já sabe a regra do jogo a gente está entrando no jogo sabendo da regra agora o que não dá é ficar criando critérios ao longo do jogo exigindo que o contribuinte ele vá se adaptando loucamente a esse regime aí então essas seriam as minhas colocações parabéns Ana ótimas informações eu acho que esse powerpoint aí vai ajudar a vida de muita gente acho que Cássio tem que disponibilizar mesmo perfeito Sofia obrigado aí pelas considerações nós estávamos conversando sobre o ICMS e a discussão sobre software tributação hoje nós temos ali entre os municípios para que o software seja tributado pelo ISS e os estados querendo tributar do ICMS o convênio 106 se eu não me engano que trouxe ali regras de competência é muito questionável a sua constitucionalidade que os estados acabaram muito se adotando então essas discussões são muito muito interessantes a segurança jurídica que é um pilar que deve ser preservado então vejo o Brasil teve um projeto de lei recente se não me falem memória é o projeto de lei eu anotei aqui 2209 cujo objetivo é transferir créditos em âmbito federal para que as empresas tenham fluxo de caixa Portugal teve uma medida semelhante também um projeto semelhante que se não me engano ainda não foi implementado mas deve estar sendo discutido então dentro feita todas as considerações e no horário aqui eu vou encerrar nosso webinar queria antes de tudo agradecer as duas participantes foram exposições brilhantes foi realmente um prazer estar aqui debatendo um sistema tão tão polêmico interessante com vocês muito obrigado doutora Ana muito obrigado doutora Sofia quero agradecer também a todos que participaram mandaram várias mensagens aqui consegui filtrar algumas que aparecem na tela outras não foram mexendo muito rápido convidar todos a participar do próximo webinar que vai ser no dia 9 na próxima terça às 14 horas vamos estar discutindo justiça fiscal em tempos de crise vai estar participando o professor Sérgio Vaz que está na Universidade Católica de Lisboa o professor Luiz Eduardo Schoeri da USP e o professor Francisco Adame da Universidade de Sevilha estaremos aqui também pelo YouTube da Bref pela página no Facebook debatendo a justiça fiscal então muito obrigado a todos tenha uma boa noite vou disponibilizar para quem mandar mensagem seja pelo Facebook pelo YouTube o PowerPoint da professora Ana até mais tchau tchau obrigado obrigada 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 tchau 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 tchau